Eu vi na chuvinha, aqui tá chovendo bastante, eu tô aqui pra falar sobre o sistema de 48 horas. Quando eu vi a primeira vez falando sobre isso, falei, gente, esse menino é maluco, como que a gente vai pular 15 minutos por dia e vai queimar gordura? E eu lembro que eu enviei um e-mail questionando isso, falando, cara, isso não existe. E assim, parabéns pela equipe, eu quero abrir o parênteses, o equipe, seu time, as meninas, a Ana, a Carol, que sempre responderam os meus e-mails, né, garotas? Muito obrigada, um beijo pra vocês. E ele respondeu, a equipe respondeu explicando e depois ele fez um webinário mostrando as comprovações científicas, né, então bioquimicamente, assim, bioquimicamente, eu falo assim, eu estudei biologia, eu vi que era possível, levei isso pra outras pessoas, né, pra uma amiga minha que é enfermeira e ela falou, Lori, vai que dá certo. Só que eu ainda fiquei meia cabrinha. Aí eu assisti esse webinário, depois ele mandou um e-mail, uma promoção assim, imperdível, que foi através dela que eu entrei. Só que eu ainda não fiz naquele dia que você mandou. eu achei engraçado que eu abri o e-mail e você colocou-me assim, eu não acredito que você ainda não entrou pra esse grupo, que eu fiquei rindo. Eu falei, gente, esse menino tem hora, assim, que, tipo assim, o que eu senti? Que você tava ali incentivando, falou assim, não, vamos, me dá a mão, que eu vou contigo, né? Eu quero até te agradecer pela tua insistência, quero te agradecer pelos teus e-mails. Eu comecei o quê? 48 com 76 quilos, finalizei ontem, sábado de aleluia, uns 70 quilos, eu estava na zona de sobrepeso, saí da zona de sobrepeso. Assim, você pode pensar, ah, não é muito, mas só que eu ganhei muita massa magra. Então, assim, meu corpo tá mais toneado, minha musculatura tá mais rígida, né? Assim, eu tô, meu quadríceps tá mais duro e tá definido. A barriga, ela realmente diminuiu. É muito bom, gente, como mulher, colocar uma calça jeans, uma camiseta mais jeans, vocês vão ver aquela dobrinha, né? Aquela pochetezinha, eu acho que isso é sensacional. O glúteo, ah, é a minha paixão, né? Com aquelas séries de agachamento. E, assim, depois dos exercícios, assim, no outro dia, quando eu tava chegando, eu senti o meu corpo ainda queimando, isso que eu acho mais incrível, sabe? Que fala que 48, 2.0, e realmente é isso. Assim, eu fiz as 8 semanas religiosamente, fiz aquela dieta dos 21 dias. E, realmente, eu vejo que houve transformação no meu corpo. Eu não tirei muita foto, porque eu não gosto de foto, assim, não sou uma pessoa muito fotogênica. Tô gravando um vídeo, porque eu quero minha camiseta. Aguardo ela aqui, porque eu me esforcei. Mas deu resultado. Então, assim, eu tô com 70 quilos, mas eu quero emagrecer mais um pouco. E nisso, pudemos até mandar aí um programinha, né? Pra quem fez, realmente, o Q48, né? Pra gente continuar, que eu quero queimar mais. E, assim, eu vi resultado, galera. Porque, realmente, pra emagrecer não tem outro caminho. Com exercício físico, né? Cuidando da reeducação, né? Cuidando da nossa alimentação. Então, assim, de fato e com muita verdade, é um programa eficiente. É um programa saudável. Não sei se eu vou ficar uma semana sem fazer, Vinícius. Porque eu já tô até com dor na consciência de não fazer. Entendeu? Então, assim, queima mesmo. E derrete mesmo. Se você fizer o exercício mesmo, não ficar com medo, Você vai ver o resultado. Você vai ver o efeito. Então, Vinícius, muito obrigada por cada e-mail seu insistindo. Muito obrigada por cada palavra sua apoiando. Muito obrigada por esse programa maravilhoso. Pelos vídeos, assim. O jeito que você fez os vídeos. Parece que você tá aqui junto com a gente. O que eu mais gostei é que eu não precisei ir pra academia. Porque eu detesto o ambiente de academia. Mas eu sei que um dia eu tenho que chegar lá. Então, assim, é um programa simples. É um programa fácil. Dá pra fazer dentro de casa. Na hora que chega do trabalho. Ou depois da faculdade. Entendeu? E sem falar da disposição que você sente depois. Então, assim. Muito obrigada, Vinícius. Muito obrigada. Suporte. Que vocês vieram comigo nessa caminhada toda. E, assim, realmente. Eu tô com meu corpo transformado. Quero chapar mais minha barriga. Ela já tá boa. Ela já diminuiu bastante. Mas se eu puder mais. Tô com meu corpo transformado. Diminui peso. Senti realmente os efeitos. E tô sentindo o efeito das 48 horas. Entendeu? Então, é um sistema que dá certo. Se você tá com dúvida. Então, venha e teste. Depois será o próximo a tá fazendo um vídeo como o meu. Ok? Um grande abraço.